Fala galera da Fórmula do Samba, estamos na segunda temporada do TalkCast da Fórmula do Samba. Do meu lado direito, hitmaker, compositora, atriz, cantora, Thaís Nascimento. E do meu lado esquerdo, ele, um dos pilares dos anos 90 e que segura o nosso movimento até hoje, Netinho de Paula. Eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado. A gente que agradece, né Thaís? Tá diante de um cara que leva nosso movimento com tanto carinho, com tanto amor. A gente te ama muito, Pezinho. Obrigado. Obrigado. É um privilégio de estar aqui, do lado dessa linda que canta muito, que também fez parte de toda essa geração que revolucionou o samba, né? Obrigada, Netinho. Bom, pro Pezinho já falei que ele é referência, né? Eu e meu pai sempre falávamos dele e da maneira que ele conduziu a carreira até aqui. Sou só fã, tá? Obrigado, Thaís. Fico feliz. E do Netinho, pô, fazer parte da história de um cara como o Netinho não tem preço. Então estamos numa roda de amigos, né? E no som eles, grupo Samba do Povo. Pode bater palma, galera. Pode bater palma. Obrigado, rapaziada. Quer mandar aquele samba bonito pra gente começar em grande estilo? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Ele é quem inspira, me estende a mão, todo mal me tira, traz a proteção. Ele é resumo do bem, amar pra vencer o mal. Quem o tem, tá legal. Poder de cura também, levanta qualquer astral. Não é só carnaval. O samba, se me falta alegria, no dia eu preciso escutar meu samba, e me deixa mais forte, ele é sorte no azar. O samba, faz feliz quem canta, o samba, se me falta alegria, no dia eu preciso escutar meu samba, e me deixa mais forte, ele é sorte no azar. O samba, faz feliz quem canta o samba. Lalaia, 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 meu samba, lalaia, 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 o samba faz feliz, o meu canta. Samba do povo. E aí, Neto? Vou deixar você começar, porque, né? Eu? É lógico, né? Caramba. Não, primeiro, a gente não vê mais grupo cantando, né? Então, você vê um grupo como esse, que os caras estão cantando uma música com uma melodia dessa, e abrindo vozes, você fala assim, é a fórmula mesmo, né? Nem tudo tá perdido. O Pezinho tem a fórmula, que legal. Cara, é isso. A gente precisa recomeçar, recomeçar certo, influenciar a molecada, né, Pezinho? Pra ter coisas assim de qualidade. Feliz demais em estar com vocês, e surpresa demais de ouvir tanta qualidade, rapaziada. Bom, Pezinho já tinha me falado que vocês eram bons, mas, pô, se apertasse o rec, o play aqui gravando, já tava valendo, né? Já tava valendo. Ao vivo, valendo, super afinados, tocando muito, parabéns. Adorei conhecer o trabalho de vocês. É isso aí. Rapaziada, queria agradecer a todos vocês que vieram, através do Natal Sem Fome, né? É um ticket baixíssimo, um quilo de alimento, pra gente ajudar a galera da comunidade do Boi Malhado, né, que foram submetidos por um incêndio. E algumas pessoas, até dessa comunidade, que precisam de uma ajuda. Muito obrigado a vocês que vieram, e vocês que estão em casa, também venham nos próximos. Netinho, o que você acha do mercado do samba e do pagode, as novidades e tantas coisas que a internet nos proporciona, dentro da tua visão, você é um cara visionário. Eu sempre te falei isso, eu queria que você desse um spoiler, de tudo que você tá vendo, do que precisa mudar e do que já mudou, e do que você enxerga que vai mudar. Ah, que legal. Bom, eu vou fazer uma análise, talvez pra não ser tão repetitivo, analisando o que eu acho que pode acontecer agora na pós-pandemia. Porque foi o nosso ritmo que segurou o coração do povo, né, foi o nosso ritmo que deu alegria pro pessoal em casa, né, foi o nosso ritmo que fez com que o Brasil voltasse a se unir, porque a gente veio de uma questão política que separou o Brasil totalmente, né. Então, a pandemia, com o sofrimento e com os artistas, com as lives, o povo voltou a ser o povo brasileiro. Todo mundo pode usar a camisa verde e amarelo de volta, né. Que tava, parece, pertencendo a só uma categoria, só um tipo de pessoa, só um tipo de pensamento. E isso é uma sinalização de que o ano de 2022 promete pra gente, né. Então, os grupos que estão preparados, os grupos que ensaiam, como esse que a gente acabou de ouvir. Encontro de Batuqueiros. Eu diria que é o ano dessa rapaziada, né. O Renato da Rocinha, que tava vindo, e que a pandemia segurou, é o ano, né. A gente tem o Cleverson, que tava com a carreira dele de carreira solo também, com o disco lindo, trabalhando, fazendo as coisas. A pandemia segurou. Então, eu acho que a gente vai ter grupos e cantores solos com muito destaque em 2022. E o que você acha, Therese? Eu também acho. Eu comentei esses dias no Instagram que meu pai havia falado antes de falecer que o samba ia voltar com tudo. Porque era uma preocupação minha, né, mas não dele. Eu te asseguro, ele falava, que o samba vai voltar com tudo. O momento não é que não tava tão em alta. Mas o sertanejo, durante um período, dominou aí o Brasil. E o que o Neto falou é muito importante. O samba, ele traz essa unicidade que a gente tanto precisa, né. Essa questão de união. E, sei lá, menos é mais aí se destacou pra caramba nesse período, né, Neto? Surgiu também nesse período, né. Essa molecada que veio... Cara, é engraçado, é bem o que a Thaís falou. É que eu acho também, Thaís e Pezinho, a gente não podia adotar a linguagem por causa do linguajar. A gente não foi naquilo. E é a juventude. Então, aí, as mulheres foram pro sertanejo, dando a versão delas, né. Tipo, trazendo a Ocione à tona. Tudo aquilo que a Ocione canta falando, que a gente ficava envergonhado em ouvir. As mulheres naturalizaram aquilo, com a Marília Mendonça. E tudo jovem, mas letras muito fortes. Ou seja, ser passional na letra, né. Seja na alegria e também nas letras que são emocionais. É muito o que acontecia nos anos 90, né, Thaís? As letras, linha de composição, as histórias contadas. Então, quando veio já os anos 2000, não tinha mais o tempo de contar a história da música, mano. Quem continuou cantando isso só foi o Péricles, né. O Belo continua um pouco, mas as músicas não podem durar mais do que dois minutos. A introdução é 15 segundos. Cara, a gente fazia a introdução, a introdução pra gente era... Cara, o que o Jotinha vai preparar pra música tal? Aquela introdução já preparava o que você ia contar. Verdade. Não tem mais, porque não dá tempo. Tá tudo muito rápido. E o cara lança a música, e 15 dias depois ele já tá virando pra outra música. Então, a gente ficou perdido. Eu acho que é um pouco disso que aconteceu com o samba. Tomara que volte pra uma linha, assim, de tá mais perto, de dar mais atenção pra letra, pra música. Mas perdeu um pouco essa essência, não perdeu, Neto? Mas geral. Porque eu acho que a época dos anos 90, né, que foi a época do bum do pagode, pô, vocês gravavam músicas com muito mais conteúdos, né? É. Não menosprezando e nem falando de quem tem feito música agora. Mas a galera, elas precisavam se espelhar um pouco mais nesses grandes artistas e compositores que, de fato, conseguiram se firmar no cenário musical. O samba, ele é forte por si próprio, né, Neto? É. Então, eu acho que é engraçado, assim, porque a gente trabalha muito cantando coisas que a gente gravou há 20, 30 anos atrás. Porque a letra é muito forte, não é? Tudo bem se a galera da nova geração entender. Mas a linguagem mudou, os tempos são outros. E eu acho que a gente também, que ficou mais velho, tem que ser mais generoso nesse sentido. De entender mesmo, olha, é verdade. Olha o papo. Mas por que que essas músicas não estão ficando, durando tanto tempo? Por que que essas músicas que eles fizeram... É só esse. É isso. É só essa a questão, né? Não é? Então, agora a música das meninas, o que o sertanejo tá fazendo, cara, é diferente. É diferente. Nós temos que admitir, as músicas tão ficando. Quando ela começou, uma das coisas que eu ouvi, Thaís, que mexeu muito comigo, que ela pega o cara, o marido dela, o namorado dela no motel com uma outra, ela entra e dá lá os 50 reais. 50 reais, é. Eu falei, caraca, que história, mano. Não falando palavrão. O funk fala dessas coisas, mas o funk mergulha, né, cara? É aquela música que tem que tirar as crianças da sala e vem sacanagem, né? Você não consegue ouvir com a avó, com o vô, com o filho. Você fica constrangido. Todo mundo ouve na balada. É. Mas em casa, você não consegue fazer isso. Esse sertanejo conseguiu. Conseguiu. É por isso que ele é popular. É por isso que ele tomou o número um. Ou a nossa galera entende e aprende que tem que valorizar a letra, tem que trabalhar a música, ou então é isso, vai ficar lançando música de mês em mês. E os nossos marjores, né? Você pega Tiago, Ferruge, Périx está em alto rendimento, Belo jogando em alto rendimento, Turma, né? Mas você fala assim, bom, legal, qual que é a música, a última música, o sucesso do mês passado. Vamos lá, o mês passado. Você não consegue lembrar. E aí, se você falar, é porque você é saudosista, eu não valorizo a nova geração. Se você não falar, você não está contribuindo. Então, é difícil para a gente também, né? Está tudo muito descartável, né? Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas assim, não é compor. Compor uma música lá para ficar no EP jogada de um artista, não. É fazer um hit, uma música que seja atemporal. O Neto falou uma coisa que é muito verdade também, Pezinho, que a comunicação muda de tempos em tempos e é preciso para o compositor, eu estou levantando a bandeira aqui da compositora, estar atento, né? A linguagem, a comunicação mesmo. Cara, mas o Sorria dos Travessos que foi gravado há 22 anos atrás... Até hoje, não tem jeito. E se o Rodrigo entra num show e não canta essa música... Não tem como. Não acontece. O show não é a mesma coisa. O show, né? Isso ele mesmo fala, já falou diversas vezes. Então, eu acho que a galera tem que focar... A música é mais importante que tudo. Esquece o audiovisual, engastar grana com isso, com aquilo. Cara, investe na música. O que vai te levar do ponto A para o ponto B? Qual a direção da sua carreira? O País falou isso. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso que está acontecendo. Qualquer caminho está servindo. A galera não está preocupada com letra. Netinho, eu falo isso quase todos os dias. Não é que é sempre polêmico e se sempre vem alguém nas minhas redes sociais para debater, para causar polêmica. Mas eu acho que a letra é muito importante. Porque uma melodia, se eu passar aqui seis sequências de acordes, Netinho, dá para fazer cem músicas com essa... Letra, não. Você tem que parar e pensar o que vai conectar com quem está te ouvindo. O que a menina que mora... Enfim, eu penso isso. É o meu público-alvo. O que ela está vivendo? Então, tem que ser uma situação que todo mundo se identifique. É isso que torna a música ser um hit. E isso que fez com a Marília. Eu sei de um papo que agora a Marília ia vir com empoderamento feminino absurdo. Eu não dependo mais de você, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu que colar o dinheiro em casa. Então, esse papo de traição ia mudar um pouco da sofrência, ia vir com uma coisa muito empoderada. Que as mulheres hoje, muitas vezes, elas são o homem do lar. operou o baixismo. Mas, enfim. É que ela, no caso dessa menina, especificamente, tem uma coisa que é difícil da gente... Diferenciar. É, porque ela é muito jovem, ela já estava na estrada, tocando. Ela era a compositora com 16 anos. Você fala, caramba, é um gênio, né? Já tinha. Ela é acima... É muito acima da média. Mas isso que a Thais está falando é algo que, de uma outra vez, a gente pôde conversar. Porque nós não estamos encontrando a juventude do samba, né? A molecada. A gente está com 30 a mais. Sacou? O 30 a mais. Estão se unindo, estão montando o grupo, estão fazendo. Mas a gente não tem... Ninguém com 15 anos, grupo de 15 anos, que quer samba, toca, quer falar sobre o samba, que vai ter a linguagem. A gente não tem. E isso é difícil, Thais. Porque ou a gente faz um concurso, faz um festival, ou incentiva a existir, ou então a gente não consegue renovar. Porque a linguagem de sucesso número um do Brasil hoje é o sertanejo, porque é predominantemente feito por jovens. São os jovens que estão na linha de frente trabalhando. A gente não, né, Pezinho? É verdade. A gente não conseguiu trazer a molecadinha. Me fala um grupo aí que a gente tenha de criança. Não, não tem. Não tem. Não é que não tenhamos crianças com talentos individuais, como o Renanzinho, vários... Mas eu estou dizendo o seguinte, montar um grupo que é primordial, depois eles vão ter a carreira solo. Isso aí. E as mães deles já estão fazendo a carreira solo deles e agora pequenininho. É difícil. Eu cheguei até a comentar com o Neto a última vez que a gente se encontrou no Fórmula, que eu cheguei no Botequim do Camisa. E no Botequim do Camisa tinha a Negritude Júnior, Grupo Sensação, Juventude do Pagode. Pô, de lá saiu vários grupos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui no último show do Negritude Júnior, nada. Caraca. No Botequim do Camisa, lotado o Neto tocando tumbador e repique de mão. É. Então você via que os grupos faziam com uma certa paixão. E moleque. Molecada. Porque de verdade, você sabe disso, né? É o jovem que tem coragem de falar algumas coisas, de fazer algumas coisas, de dançar. Contestação. de juntar aquele... A testosterona da juventude, né? O sex appeal. Pô, com o talento da voz. E vem um compositor e entrega uma letra. Tá aí, eu sorria. Pronto. É a prova disso. Você pega o Rodriguinho novinho, moleque bonito, forte, tal, não sei o quê, com uma letra poderosa. A música existe há 30 anos. Não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. É verdade. Não morre, né? É isso. É a junção. Então, a gente, nos anos 90, por exemplo, cara, os compositores, a gente tinha os compositores que eram jovens, tipo, Délcio, tal, mas a gente já vinha com a geração anterior, o Arlindo. Verdade. Adalto Magalha. A gente tava falando disso. Tinha tudo. Por quê? Porque é o mais velho que fala assim, não, não fala essa palavra, não. Vai mais preço. É, olha, você pode falar, eu entendi o que você quer falar, mas troca isso aqui, porque senão, pô, isso pode, na televisão não vai ficar bacana, ou vai ter criança que vai ouvir, não vai ser legal. Então, vamos pensar numa palavra, né? É o mais velho que vai fazer isso. Se é só moleque produzindo moleque, você tá lascado. Viram que o funk, é exatamente isso. Por que que o funk, o funk, ele é extremamente popular, mas ele é pra um nicho e pra uma faixa etária que tá ali com aquele objetivo. Ponto. Ele não consegue ser o ritmo que fala assim, ele tá representando o Brasil agora. Não dá. E é uma pena, porque a... A seleção não vai adotar isso, né? A levada é muito boa do funk, né? Muito, muito. Nossa. Mas não fica. Por causa da produção. Toda hora tem um episódio. Esse novo que a gente nem conhece. E a molecada toda conhece. E os produtores pegam o que o moleque compôs ali, põe uma batida da hora e lança. Dane-se. Eu sinto falta isso no samba. Da gente pegar grupos... Eu tava pensando... E lançar grupos. Não renova, né? Não se renova. Não se renova. É isso. Esse é o nosso problema. Esse é o problema. A gente não tá conseguindo trazer. E aí, é claro, também, porque eles não estão tocando mais samba. Com o celular, essa geração, faz os instrumentos aqui, grava aqui, põe a batida do funk aqui e acabou. Grava em casa. O cara programa em casa hoje, com uma plaquinha de som. Exatamente. Ou a gente volta a fazer os festivais nas quadras de escola de samba, e usa a bateria, porque a bateria tá lá, o pai tá tocando, então o moleque é pequenininho, quer aprender a tocar. É assim que a escola de samba tem uma função que ela deixou de exercer nos últimos tempos. Há muito tempo. O carnaval, o bloquinho, tá na rua, já não tá mais dentro das quadras de escola de samba. Então, a gente não tá fazendo mais músicos. Entendeu? É esse, eu acho que é o... Formando músicos de samba, né? Você vai encontrar um moleque que fala assim, cara, eu quero aprender a tocar o cavaquinho. Olha, eu quero aprender a tocar o pandeiro. Como a gente comprava o disco Deus do Céu e ficava comendo ficha técnica. Aí, falamos de tudo isso. Acabei de falar, acabou ficha técnica. Como é que vai ficar o legado, o Pezinho comentou, né? Porque se o cara não aparece na ficha técnica, como é que sabe quem que produziu, quem que fez, quem que tocou, tal? O compositor. Aliás, a gente tava comentando que o Netinho toca super bem repique, né? E a galera conhece ele como cantor, mas que é um excelente percussionista, enfim. Você sabe que o repique, eu tava até falando isso ali, né? Que foi um instrumento apaixonante, porque o repique, ele mostra o que eu tava falando, a mudança do samba. Isso. A gente tem um samba gravado e divulgado por originais até os anos 80. Aí a Beth Carvalho começa a usar o Almir, que era dos originais, tava montando o fundo de quintal, começa a usá-los pra gravar os discos dela. porque ela ouve um som diferente lá no cacique, se apaixona por aquilo, e ela timidamente começa a colocar, uma hora tem repique, uma hora tem repique tan-tan, outra hora tem banjo, aí tem hora no disco dela que ela volta pro samba porque ela tá introduzindo aquilo na cabeça do povo. Eu, moleque, oito anos, nos anos 80, cara, eu tinha dez anos de idade. Cara, eu ouço aquilo, o que que é isso? Eu quero saber o que que é. Fascinante, né? É, porque o adolescente não quer curtir a mesma coisa que o pai quer, entendeu? Ele é o adolescente, ele é o novinho, ele quer um negócio diferente. Que seu do contra, é. Não é isso? É. Cara, repique, repilique, não, 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 pai, repique. Não, não existe isso aí, existe, pai. Tem um cara que inventou e tal. Pô, até ter o primeiro repique de mão que você se apaixona e como você vai aprender a tocar, tem que ouvir, tirar o som, não existe... Era fila na contemporânea pra você conseguir comprar um repique e eu morava muito longe, né, mano? Quando eu chegava na contemporânea, eles malandos já tinham vendido pra outro o que tava encomendado. Eu fiquei uns três meses pra conseguir comprar o instrumento. Aí eu era buscado, em tudo quanto é lugar, o pessoal do bairro onde eu morava, a minha mãe faleceu, eu saí da Coab e fui pro Parque P. Então, lá no Campo Limpo, quem tinha o repique de mão era o Netinho. Então, os caras iam me buscar em tudo quanto é lugar. Não era nem porque eu era bom, era porque eu tinha o repique, era tipo o dono da bola, entendeu? E aí, é claro, teve que ficar bom porque eu aprendi a tocar, 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 e aquilo ali foi o que mudou a minha vida. Inclusive, você é compositor também, né, Neto? Sim, sim. E você fez uma música pra tua mãe, né? Ah, é. Foi Triste Andança. Faz o exe-chá. Fá maior. Andar e viver Conhecer pra crer, obá Alegria é um ser Divina luz pra você E ao chegar No destino a procurar Ter a companheira Sempre contigo a lutar Obá, obá Obá, obá, obá Obá, obá, obá E assim, e assim De repente Num piscar de olhos contentes Vi minha companheira Pra descer devagar Se amar é sofrer Eu não quero mais amar Outra companheira Igual aquela não há Não há, não há Não há, não há, não há Não há, não há, não há Não há, não há Netinho é bom na caneta também Eu não sabia, Netinho Essa música é emblemática Ele fez para a mãe dele, né? Ela fala, andar e viver, conhecer para crer, obá. Alegria é um ser, divina luz para você. E ao chegar no destino a procurar, ter a companheira sempre contigo a lutar. Aí comemora com o obá, obá, né? Aí fala, e assim, de repente, num piscar de olhos contentes, eu vi minha companheira padecer devagar. E se amar é sofrer, eu não quero mais amar. Porque outra companheira, igual aquela, não há. Essa música é muito importante para mim. É a primeira música que a gente gravou assim. E é um pensamento, porque no dia que minha mãe faleceu, eu vi o meu pai parado na porta assim. E o casamento não estava bom. Eu acho que eles nem iam ficar juntos. mas foi de uma maneira tão repentina a morte dela que bateu um arrependimento. E aí ele falou assim, né? Ele falou, é, igual essa aí, não há, não. Ele falou isso, sabe? Ele não conseguia falar outra coisa. Isso ficou na minha cabeça. Eu tinha 11 anos. E aí eu fiz essa música quando eu tinha 15, 16 anos. A gente ganhou o Festival do Camisa. O Negritude vira Negritude porque ganhou o Festival do Camisa com essa música, com essa letra, que era um festival de pagode e a gente ganhou com a foché, né, cara? Olha isso. Mas a letra fez a quadra toda balançar e... Cadê as letras assim hoje em dia, entendeu? A gente está falando disso, da essência, da verdade, né? Da verdade. Quando você tem verdade no que você fala e no que você escreve, no que você compõe, isso se torna algo tão poderoso. Conecta com tanta gente que é o que a gente do Sam e do Pagode está precisando. Exato. Não fazer por fazer. Fazer, eu também me tornei um compositor de sucesso quando eu coloquei nas minhas músicas coisas que eu vivia, que eu sentia. Sua verdade. A minha verdade. Então, é o que falta para a galera. É uma grande dica. A sua verdade, ela sempre vai vencer. As pessoas sentem quando é verdade, né? Até no canto do Netinho, né? É verdade. Cara, a interpretação dele. Até no jeito de cantar, de passar música. Não tem. Marcou. É o jeito. É ele cantando. E não tem ninguém mais. Com tanta identidade, com tanto DNA. Eu fui num concurso, sei lá, numa seleção, agora no Sul, esse final de semana, e eu pedia muito para as pessoas, não imita quando vocês forem cantar. Canta com a sua verdade. O seu jeito. Muda alguma coisa, mas imprime alguma identidade, senão eu não consigo avaliar. Entendeu? Porque você nivela ali na barra de todo mundo, não. Então, falta isso também. Não é só letra, não é só música. Na hora de cantar, de mandar ali, não estou vendo também ninguém que está surgindo, que são poucos que estão surgindo, com grande identidade. Vocal mesmo. É, eu acho que os últimos, vai... Eu acho que o Ferrugem é o que se destaca nesse sentido. É, um super cantor. Que tem uma linha melódica fora dos padrões normais. E um timbre privilegiado também. Bem pessoal, bem... É, e a gente tem, assim... Que é, de verdade, deve ser tão difícil surgir, porque... Cara, Belo. Belo, Pérez. É o único. Medinho. Belo, cara. Medinho. Cara, Belo. Pô, cara, você parou pra ouvir, tá ali, ele se prepara pra cantar, e pra... Essa música é a minha vida, eu vou pôr aqui, é isso aqui. Mas vocês, aquela época dos anos 90, surgiram pessoas que eu fico olhando assim, vocês são os nossos super-heróis, né? E por causa de vocês nós estamos aqui hoje. É. Pô, netinho, salgadinho, Marcinho, o time do Salgado, por exemplo, de verdade. Maravilhoso. Maravilhoso. De uma delicadeza, assim. Eu falo que o Katinguilê, era... Pra mim, eles eram tipo assim... Sabe o trio Esperança do pagode? Sabe? Aquela coisa... A alegria, a letra bonitinha, o... Meu amor, te chamo na minha canção. Uma coisa pura. A mais pesada que eles gravaram, ei, mulher, que é a mais madura. Nossa, eu lembro dessa. Que é quando eles estão mudando de fase também. É tipo Negritude quando grava Absoluta. Né? Pô, falando de ciúme, de casamento, de pô, já é, já não é, deixou de ser menininho, né? Timidez foi em qual ano, né, Tim? Foi em 93. Nossa, marcou muito a minha vida. Eu era menina, mas marcou muito. Eu amo essa música. Nossa. Vamos, vamos, toca a timidez. Ai, toca a timidez, gente. Meu pai amava também. Eles sabem tudo também aqui, né? Tabe. Timidez, é minha covardia, é dia de agonia, sem no ser noite fria, solidão, minha ira, sem ser pra você. Timidez, timidez, esconde o meu desejo, só me fez chorar, sorriso que não vejo, com você nem um beijo, e outra vez te desejo, sem ser pra você. Te amo, não dança, nossa dança, o amor é meu segredo, nos olhos esperança, mas tenho medo. É, o meu coração bateu emoção, já é tentação, uma forte paixão. Falta coragem pra dizer que eu amo você. Falta coragem pra dizer que eu amo você. Eu amo todos vocês. O que é isso? Arrepiou, hein? Arrepiou até tudo. Olha como o mundo dá voltas, né? Eu curti o Netinho, cara, essa música marcou minha vida, indo pra escola, e depois ele veio gravar uma música minha, né? E várias músicas minhas. Caramba, Thaís, eu não podia nunca imaginar que a gente ia ficar amigo ou ter relação assim, porque a relação que a gente tem hoje, né? De família, de estar junto. Porque, assim, o Arnaldo, quando a gente foi, a primeira vez que eu fui trabalhar com ele, não foi no Negritude, já foi na minha carreira solo. O primeiro disco solo, o João Augusto chamou ele pra dar uma direção. O João Augusto não queria que seguisse a linha do que fosse Negritude, pra não ser conflitante, porque o Negritude continuou. E o Jorge Cardoso era. Então, chamou o Jorge, o Arnaldo, o Lua, o Leandro Learte. É verdade. Juntou todo mundo. Dividiu a produção, né? Meu pai dividiu com o Lua, com... Exatamente. E, cara, quando eu vi seu pai, assim, né, cara, eu não conseguia falar com ele, tipo, trocar ideia. Ah, sim, senhor. Pois não, e tal, não sei o que. Eu tinha medo dele me dar uma bronca. E aí ele veio conversar, né, trocar ideia. Cara, assim, todo delicado, respeitando a gente. E ele falou, cara, entenda uma coisa. O rock, que foi nos anos 80, antes do fundo de quintal e dessa galera, aquilo ali era tudo plágio lá de fora. Olha ele falando. Os caras pegavam a letra lá fora, porque é moleque classe média, sabia inglês, pegava a letra, fazia a versão e tal. Vocês são originais, mano. Vocês são de São Paulo. Isso aí. O samba nunca foi de São Paulo. Sempre quem mandou no samba é o Rio de Janeiro. Isso aí. Vocês fizeram um movimento. Você, caramba, ele foi empoderando a gente, assim, sabe? Aí eu vi a Thaís, uma vez, no estúdio, que você foi, toda meninona, tipo, não sei se com material, não sei o que que era, mas a Thaís entrou, pate, né, meu? Tipo, toda loirinha e tal. Como eu nunca ia imaginar? Essa menina aí, né? E ela era a renovação do Arnaldo. O Arnaldo era o cara que puxava a orelha quando ela abusava nas letras, assim. Tipo, não, isso aí não. Vamos falar disso aqui e tal, não sei o que. Mas ele ouvia. O papo é o papo dela, porque ela que... Santa Aldeia, a galera que começou a ir para o Santa Aldeia. É, Armazém da Vila, Imagi. Que é lá, encontrava o Levi direto. É a geração Levi. E o Sacomani, ele tinha isso mesmo. Eu também tinha medo de tomar bronca. Não é? Eu chegava no estúdio para levar a música para ele. Eu falei, pô, o Sacomani... Aí chegava tudo tímido e tal. Mas quando ele... Ele era um cara verdadeiro, né? Ele falava o que pensava e falava com propriedade e fundamento. Então, eu aprendi muita coisa com o Sacomani. E uma coisa que marcou muito a minha carreira com o teu pai foi quando ele fez uma entrevista para a revista Cavaco. Onde ele me citou junto com o Altair Veloso. Cara, aquilo ali, eu falei, Sacomani. Colocando o Altair Veloso em pezinho, velho. Lembra uma música que a gente gravou sua em alguma produção dele? A Adriana é a rapaziada? Tô com saudade desse vai, vem. Essa música é bem do riquinho. Do saudoso riquinho. Essa música é muito boa, cara. Como é que você foi conhecer o riquinho? Cara, eu conheci o riquinho no Rio de Janeiro. Ele tinha acabado de estourar, explodir com aquela música pela vida inteira do Que Loucura. E eu tocava no Que Loucura. Aquele moleque era acima da média, né? Ele era acima da média. Ele chegou a vir na minha casa em São Paulo, passou uma semana comigo aqui. Precisaram as modas? A gente já não rola, do turno do pagode é em mim dele também. Olha aí! E tem algumas músicas que não gravaram ainda em mim dele. Nosso Elo, Pode Me Ligar. Tem umas músicas guardadas em mim dele. Sempre tem umas antigas guardadas. E ele foi para o Rio, ficou 15 dias e sofreu um acidente, né? Onde também... Neto, mas deixa eu falar uma coisa. Você falou isso do estúdio, quando a gente se conheceu. Eu lembro que no carro... Eu não sei em qual estúdio foi, mas era no... Foi no Midas. No Midas. Ele falou, filha, você vai ver. É a pessoa mais educada. Ele é cheiroso. Eu juro por Deus que ele falou assim, ó... Cara, é muito... E um gentleman, é uma pessoa muito delicada. Ele dá uma aula de como tratar as pessoas. Ele foi falando do... E da história também do Nektude, que é verdadeiro. E canta muito. Uma passada direta, gravava, né? Hoje em dia, está tudo mudado também disso, né? Mas também, aí, cara, me vem a primeira para eu gravar assim, que é a primeira música de trabalho da minha carreira solo. E vem a letra, cara, eu lembro da fita da Thaís. Porque essa fita a gente tinha até um pouco tempo atrás. A Ágata. A Ágata amava isso. Se a gente se encontrar por aí, não pense que eu não estou legal. Na real eu não... Ela ensina, né? Melhor assim? Na real eu não te esqueci. Se a gente se encontrar por aí... Ó, ouvido, né? Não pense que eu não estou legal. Na real eu não te esqueci. Ó, violão foi bem. Mas é melhor assim, não faz mal. Cansei de esperar por você. Tentei te entender, mas não deu. Chega de fazer por fazer. Para de falar que fui eu o errado desse amor. Para de falar que fui eu o culpado, por favor. E agora eu sou mais eu, eu nem sei de você. Se já me esqueceu, onde anda, cadê? E o que aconteceu, não entendo por quê. E quem de nós perdeu, deixa o tempo dizer. Saraininha é brabo, hein, Saraininha. Eu amo essa música. Ainda com uma voz dessa? Meu Deus do céu. Juntou a fome e a vontade de comer, né? Agora uma coisa que eu nunca falei. Porque a Melhor Assim, ela está falando de um amor que terminou, né? Que tudo bem, cara. Eu não te esqueci, mas é melhor assim. Eu vou viver minha vida e tal. Negritude júnior total, né, cara? Eu lembro o Netinho falando. É a minha história com negritude. Porque não ficam mágoas. Não ficam... É tipo assim. Acabou, mas está tudo bem. Tudo bem, cara. Vamos, vamos. Cada um segue sua vida. Lá na frente a gente se encontra, né? Ah, então vai. Não, não é isso, né? Não é essa mensagem da letra. Tudo bem, tudo bem. Exatamente. Caís, eu queria que você falasse alguma passagem com o teu pai, assim. Que marca, né? Eu sei que isso vai ficar para sempre. Mas que a galera que está aqui, compositor, e quem está em casa também, algum hit, alguma história, assim, que vai ficar para sempre. Ixi, muitas histórias. Eu sei que tem várias, né? Outro dia me perguntaram do que você tem mais saudade de voltar aos estúdios, de madrugada, tipo Marginal, ou do Midas, ou na Marginal, a gente conversando três horas da manhã, falando sobre a vida ou sobre o produto que a gente estava, o artista que ele estava produzindo, os caminhos da música. Aprendi muito, né? Cara, mais que qualquer faculdade. Ele sabia muito, ele ouvia com o ouvido do mercado. Eu acho que a principal qualidade dele, ele não era um exímio músico. Ele não lia partitura, não era maestro, né? Como Joban, Maestro Joban. Mas, na hora do repertório, não tinha para ninguém que ele falasse, é isso que vai dar certo. Era o cara do repertório, do criativo, do que o povo quer ouvir. Então, também faltam produtores assim, hoje, na minha humilde opinião, que aprendam a ouvir. Sei lá, se eu pudesse falar algo de muito relevante do meu pai, ele sempre me aconselhou a achar os buracos do mercado, e nas músicas também. Falar o que ninguém tinha falado, nas letras. E as brechas do mercado. Por exemplo, quando estava o El Chan, no Brasil Estourado, ele foi lá e buscou o Carrapicho. Depois, o Tiririca. Então, tem até um jornal que fala de Tim Maia, Tiririca. Então, assim, ele passou por um universo muito vasto, assim, da música. Não copiar, acho que é a dica mais relevante. Ah, então, menos é mais, agora eu sou certo. Então, vai 15 grupos fazer o que menos. Não, não é esse o caminho. Busque o seu caminho, né? Com algo novo e com verdade. Que seja comercial, mas que seja bom. Quando eu falo em comercial, a galera acha que a música é ruim. Que precisa ser ruim para ser chiclete, é um refrão de chiclete. Não. Então, músicas lindas podem virar hits, né? Se tiver aquilo que a gente comentou aqui, da galera se conectar à verdade na letra e ter uma ideia, uma sacada de letra legal. Acho que isso é fundamental. E das tuas músicas, quais as músicas que você mais tem carinho? Eu sei que a gente, como pai da obra, a gente gosta de todas, né? Outro dia me perguntaram, a que você não gosta, estourou. Falei, não tenho, mas é verdade, não é que se acha. Não tem uma que eu acho que você... Ah, essa música eu não sei por que estourou. Tem uma do Salgado com o Pericles, que chama Do Nada. Ela não estourou, cara, mas ela não estourou. Mas acho que ela nem foi trabalhada divulgando. Naquela época, gravadora, eu tinha o Poder de Fogo ainda, investindo na música. Ela não foi música de trabalho. Mas eu não entendo, porque, para mim, é a minha obra mais bonita. Como que é a letra? Quando você me chama, eu não sei por que é que eu vou. Será que ainda me ama ou se quer fazer drama? Ela não tem um refrão. É do que acabou. É. Óbvio. Essa música. Ela não tem um refrão comercial. Talvez seja isso. É a história. É uma história contada. Mas com a harmonia cheia de sétima, nona, e a letra bem genuína. É a história de uma pessoa que termina e volta. Ela fala, não, agora não quero mais. Depois liga. Ele fala, por que eu vou quando você me liga? Mas chega lá, está tudo certo. Eu não me arrependo de nada. E é essa a relação dos dois. Não é fixo, não é um relacionamento sério. São ficantes. Mas quando vai, tem química. Exato. Aí ele fala, não. E toda vez que eu te vejo, enfim. Mas, Pezinho, a Sorria é abençoada. Essa música, com certeza, que é a minha preferida. Teu maior hit. Ah, sim. É Sorria? É. Quer cantar um pezinho? E olha que os Travesos gravaram. Adivinha, bye-bye, inconsequente. Adivinha. Olha isso. Nossa. Quer cantar uma? Quero. Eu acho legal você cantar uma. O pessoal vê o teu dote também, de canto. Qual vocês sabem? Sorria original ou não? Original. Em ré, né? Quem souber pode cantar comigo. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carente. Por que? Por que? Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado. Vem comigo e tenta ser feliz. Para de dizer, tá tudo errado. Deixa eu logo ser seu namorado. O resto destino é quem diz. Sorria que eu estou te filmando Tá gravando o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim É de Deus Sorriso maroto, sorriso maroto Ah, me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Ó o ouvido do cara do violão Vê se me entende Toma do corpo Quando menos se espera o que tá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei Eu não sei porque o amor faz assim Bem no meio desse clima ruim Aumento o desejo Quem nunca passou por isso, né? Quando eu acho que não vai mais dar certo Você vem e senta um pouco mais perto E me dá um beijo Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Se um de nós errou já foi, tá feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Tem hit, né? Postei essa música hoje com o Dilcinho e o Bruninho do Sorriso Cantando bonito Como no cantar? Como no cantar? Cara, e assim, é uma responsa Porque ela manda Então primeiro você vai prestar atenção na letra E fala, caraca, história do caramba Aí você fala, mano, mas ela, como que ela cantou? Como é que eu vou cantar melhor do que ela? Porque ela manda já Com aquela produça É duas vezes Mano, é embaçado É embaçado É um desafio É um desafio Né, Tim? Hoje em dia os compositores de samba Eles mandam pros guieiros de samba fazer Eu falei, eu nunca mandei pra guieiro nenhum Eu gravava eu mesmo violando em bosta Já ia do seu jeito, né? Não, mas tem que ser na pegada do samba pra cantar Eu falei, não tem que ser com a pegada Tem que ser com a sua pegada Com a sua verdade Nunca contratei ninguém pra fazer demo Pra fazer guia, né? A gente mandava daquele jeito E os caras compravam a ideia E tá tudo certo Ah, comprava porque era boa, né, Neto? Não tem como, né? Se não comprasse Não tem como, né? Galera, é o seguinte Vamos aproveitar esse momento Já estamos chegando a uma hora do podcast E vamos virar o Talkcast Nós vamos dar quatro oportunidades de perguntas Tem que ser próximo Demais Quatro perguntas Então levante a mão quem quer perguntar agora Ali Bruno Primeiro Bruno Microfone pro Bruno Primeiro lugar Meu nome é Bruno Coelho Prazer enorme estar aqui Sou fãzaço do Pele Sabe disso Do projeto Fórmula do Samba Taís Até recentemente falei com ela Netinho Fez parte da minha história também Então, cara É um sonho que eu tô vivendo aqui Uma pergunta pros dois Taís, quando é que vai sair esse CD pra gente? Por favor E, Netinho O que foi gravar a viagem No seu primeiro CD? Vixe Maria Primeiras Damas Falei que é um Lorde, gente Então Eu até tava comentando sobre isso Minha vontade foi tanto de ser famosa Cantora Que eu gravei um CD Autoral Em 2002 O único Filho único De mãe solteira O único Eu não queria ser famosa Ser cantora Reconhecida Hoje até me arrependo um pouco Porque tantas pessoas falam Pô, podia ter gravado Enfim Eu já ganhava dinheiro Com Composição Eu tive uma independência financeira Porque eu comecei igual o Neto Com 15 anos Eu já tava Ratinha de estúdio Aí meu pai fez uma conta No banco pra mim Aí com 18 anos Eu comprei um apartamento Aí vem A vida foi Depois me casei Tive três filhos Aí pô Aí que não mesmo Enfim Mas Por isso Mas eu amo cantar também Engraçado Mas a composição Já tava muito forte Na minha vida Entendeu Todo dia O sucesso Ninguém vai ser ótimo Antes de ser frequente As pessoas acham Que foi mais fácil Pra mim Por ter sido Claro Eu nasci num lar musical Com um gênio Cara Mas eu ralei muito Muito Porque eu precisava Esfregar na cara De todo mundo Que achava que eu só tava ali Porque eu era filho do cara Entendeu O dono da gravadora O dono da editora Porque chegou a comentar Com meu pai Um dono de uma editora Ah, fala aí Arnaldo Você coloca o nome dela Nas músicas Falei Porra, eu tenho duas filhas Ele falou Então eu só coloco de uma É É Importante ela falar isso Eu acho que o que ele perguntou É uma curiosidade mesmo De todo mundo Porque A gente recebia as fitas Já vendo Mas Samina canta pra caramba Né Samina canta E ainda Pô Ela compõe Por que que ela não Não quer Não vem pra pista E tal E tinha tudo Né Tinha o Arnaldo Tinha as gravadoras Com porta aberta Mas eu entendo um pouco Da luta que era Porque o Levi Passou muito por isso O Levi me xinga Até hoje Que ele fala Que não pôde gravar O primeiro disco Eu não deixei ele gravar Tocando O primeiro DVD Que eu fiz na Coab Que ele era pequenininho Ele fala Pai, eu já tocava bem Eu falava Não, eu não achava Você não tava preparado Meu pai nunca me enfiou em nada Assim, entende? Forçado Foi quando ele viu Que me mudava ali Entendeu? E o Dudu também Dudu de Paulo Nenhuma coisa Os moleques É difícil carregar É difícil Quando você tem um pai Que é conhecido Aí o Levi Tá bom Não Foi pros Estados Unidos Voltou com o cérebro Completamente dividido Pra fazer o que ele faz ali Que é uma coisa Diferente Ele é muito bom Eu tenho um orgulho Quando ele toca comigo Porque Tipo, é dois músicos Dois a menos O Neto uma vez Falou dele pra mim Falou, mano Pô, quando tiver uma oportunidade Bota o Levi Aí eu falei Puta, legal Mas eu não tinha visto ainda Quando o Neto me falou Quando eu vi ele tocando Com o Tiaguinho Ele fez parte da banda do Tiago Uma época, né? Foi O Tiago chamou ele Muito bom Ele faz tudo bem Ele toca violão Ele canta Ele é tipo Multitalentos É um negócio E você era isso, cara Porque cantava bem Compunha bem Tava gravando Fazendo back Pra todo mundo No estúdio E, caramba Fica aquela coisa, né? Fica aquela coisa Eu não quero aparecer Deixa eu fazer o que estou aqui Já que eu estou ganhando O meu dinheiro e tal Mas a gente Pô, a gente Todo mundo esperava Vai vir um trabalho dela Vai vir um trabalho dela Mas que louco, né? Hoje eu me pergunto, né? Porque meu pai Todo começo de ano Ele falava No almoço De primeiro de ano Assim, do Réveillon Esse ano nós vamos gravar, né, filha? Esse ano nós vamos gravar E eu vou ver, pai Eu não queria Não é só te encorajando, não A gente precisa de mulheres cantando Samba Cantando bem É isso que eu ia falar Precisa de... Né? E... Pode até ser vergonhoso Mas isso que essas meninas Do sertanejo fizeram Elas abriram as portas Para as mulheres Começarem a gostar das mulheres Porque no samba Não era isso que acontecia Né? O samba Tinha uma resistência Era extremamente masculino Acho que era isso também Eu morria de medo Porque quem comprava CD Era a mulher E mulher Não prestigiava a mulher É isso É Via como concorrente Mulher é fogo, né? É um bicho a ser estudado Mas assim Para o mercado Para os olhos Dos cards gravadoras Não era interessante Sim E tanto é verdade Que a gente não tinha Grupo de mulheres A gente não conseguiu Era muitos grupos de homens Né? E a gente não conseguiu A questão da inclusão E a Thaís sofria duas vezes Porque era mulher E branca no pagode Então vai sofrer Loirinha Os caras Mano Se essa menina subir no palco Mano Tem uma história aí Que eu fui fazer Backing vocal Para um Um artista Onde a banda toda Era negra E eu senti um pouquinho Assim De olhares esquisitos Para mim Porque Às vezes o preconceito É de lá para cá Né? Na verdade Eu diria para você Que não é a questão de Nesse caso É uma discussão Até muito atual Com relação a isso Não é o preconceito O que tem é o seguinte É que o espaço De tudo que a gente tem Sempre foi dos brancos Sempre Quando tem um branco Que quer colar com a gente Para poder fazer a coisa Tem que ser gênio Tem que ser você Tem que ser pezinho Tem que ser lua Né? Porque para a gente É tudo tão complicado A gente nunca tem espaço De nada Aí você viu O cara Fica meio fechado Esse cara toca melhor Do que muitos negros Que eu conheço Cara, essa mina Canta melhor Do que muitas negras Mas ela é branca E eu queria estar Do lado deles Cara, então tem muito disso Então o nome disso Nesse caso Nosso caso Não é preconceito Porque O preconceito Ele é algo Que causa Causa dano Causa prejuízo Né? O cara que discrimina Ele não faz Aquele evoluir E tal Os brancos não sofrem Quem sofre isso São os negros Na verdade Mas o que existe É essa reserva De mercado Que como nunca Tem espaço Quando vê Agora também é o seguinte Depois que ama, né? É Fala aí Depois que entrou O Turma do Pagode Meu Deus do céu Você tinha o Pezinho E o Fabiano lá É Só os dois Não, e o Marcelinho Marcelinho e o Tiagão É, Marcelinho e Tiagão É verdade É verdade É verdade Mas eles Faziam totalmente a diferença O melhor percussionista Do Turma do Pagode É o Fabiano Quem faz os breaks É um branquinho Se você olhar ele na rua Você vai falar Que ele, meu Deus do céu Quem é? Que esse moleque é? Esse motoboy aí Maloqueiro que sofre Fabiano É o melhor que nós temos Assim Então O Laércio da Costa Laércio, gente Tá aí O Laércio é prova disso Que a gente tá falando Meu pai falava Ele é um robô Ele não é humano Né? Né? Das histórias dele Desde pequenininho É O Netinho tem que Responder É o último disco Que eu faço Com o Negritude Em que a gente Já tá A gente já Não é mais menino Nem pré-adolescente A gente já é Mais maduro Então a gente Começa a gravar músicas Que a gente acha Que a mensagem Então Senhor presidente O gente da gente As mensagens sociais Né? Do que a gente passa Contestação É E Viagem Já era uma paquera Pra um projeto Que o Jorge tinha Porque o Emílio Tava parando De gravar O Aquarelas E o Jorge Neto Eu acho que Esse projeto Aquarelas Você pode pegar Cara Você Você pode ir Além do samba Ele falava Né? Então Essa música Viagem Era uma introdução Pra um projeto Como esse Tanto que No meu primeiro solo Vem a versão Que vocês fizeram Do Sou Eu Que não tinha Nada a ver Com samba Sim Porque Arnaldo O Jorge Os caras falavam Cara Cara O Emílio Não tá bem Ele não tá querendo Mais tocar Esse projeto E pô Você pode assumir Isso Era uma introdução Pra isso aí Por isso que eu gravei Essa linda música Top Mais uma pergunta Boa tarde Eu sou a Rosália Oliveira Do blog Hashtag Amigos em comum Da Rô Estou muito feliz De estar aqui No Fórmula do Samba Mais uma vez Eu tinha o sonho De ser amiga do Pezinho E agora Eu estou super próxima dele Já me sinto família Fórmula do Samba Sou fã de vocês Da Thaís Gosto muito Do Neto De periferia Osasco Coab Tá tudo ali Família também Carapicuíba E eu queria Tenho pergunta Para os dois Mas por ser mulher Eu quero perguntar Para Thaís Primeiramente Diretamente Thaís Em uma pesquisa Do Datafolha De fevereiro Comecinho assim De fevereiro de 2020 Saiu uma pesquisa De que 84% Das mulheres Já sofreram Discriminação Na música E aí eu queria saber Se você já sentiu Isso na pele Ou não Por ser filha De quem é Eu acho que até mais Por ser filha De quem você é Até mais Era uma luta Diária Comigo mesma Porque Eu queria provar Para todo mundo Porque como teve Alguns comentários De início Logo quando eu comecei Então foi muito difícil Mesmo Há quem diga Que foi fácil Não foi As pessoas pensam Justamente o contrário Você não tem ideia O quanto Eu ralava Com meu pai Minha mãe Na época ficou super preocupada Essa mulher vai ficar doente Que fica em estúdio O horário de estúdio De música É tudo doido Dorme 5 horas da manhã Acorda 3 da tarde E eu era novinha A juventude A adolescência Então eu sofri sim Esse tipo de discriminação Por ser filha de quem eu sou Por ser mulher Por ser branquinha ali no samba Porque a gente mudou O movimento do samba Meu pai colocou um rap Nos travessos Começava meio blackzinho E virava samba no refrão Pagode no refrão Todo mundo Ninguém queria Ninguém queria que acontecesse isso E foi o que marcou Realmente uma geração E a carreira dos travessos E fora tudo isso Era um ambiente Totalmente masculino Eu trabalhava com músicos Se eu fosse com Eu era menina A gente queria usar Barriguinha de fora Crópede Não podia Porque primeiro Eu respeitava muito Meu pai E ai do músico Que também tivesse Alguma graça comigo Meu pai já cortava Tudo ali na hora Ele percebia Então Era Muitos medos Assim De Sei lá Ter uma postura legal Né Tinha no meio Pezinho também Acho que vocês nunca Ouviram me relacionar Com alguém do meio Exatamente E tudo bem também Se tivesse acontecido Mas eu tinha muito Essa questão De respeito Justamente Para as pessoas Não verem Com bons É discriminação mesmo Velada O que é pior Não é escancarada Não é escancarada Entendeu Era uma coisa que falavam Assim por trás É muito feio isso Então Ao longo dos anos Graças a Deus Eu pude Cravar meu nominho Ali na música E hoje Hoje eu brinco E hoje eu brinco Que eu colocava O nome do meu pai Nas músicas Fica combinado assim Do sorriso Ele fez uma frase E tudo bem também A gente ganha a mesma coisa 50% Não importa Se a pessoa fez uma palavra Na música Ela é a sua parceira Mas eu cheguei Com a música pronta Ele só colocou Eu só te quero bem Também Eu brinco Porque muitas músicas Aconteceram isso E que bom Que eu pude aprender Tudo com ele E ser fruto É a mesma sensação Que o Nato sente Com o Levi Né cara Tenho certeza Que você vê no Levi Coisas que também Mais novas Né Enfim É uma sensação Vai melhorando A cada leva Né É isso mesmo Obrigada por ter perguntado Boa tarde Eu me chamo Djavan Sou o compositor Dígio Oliveira E por ser compositor E por ser cria Dos anos 90 também Eu sou muito curioso Em relação às histórias Das composições Como elas chegaram Até os artistas Aí eu queria saber Primeiro Em relação às músicas Do Sampa Crio Se eram feitas Diretamente para eles Ou chegavam lá Por acaso E eles gravavam E em relação A música bem Que você me faz Se era realmente Para o Neto Ou se chegou Por acaso Netinho Todo mundo comenta Dessa música Que engraçado É que é perfeita É perfeita E não foi de trabalho Nunca foi música de trabalho Vocês sabem essa? Não é Vai tentar gol Estou ficando preocupado Os meus amigos dizem cuidado Essa pessoa é um problema Sai logo de cena Mas eles não sabem O bem que você me faz O bem que você me faz Pois quando sua boca me beija Eu te quero Sabe por que essa música Marcou tanto no caso? Porque a gente estava ali Numa fase Boys to Men É Então O Ari Tinha um grave Que é aquele grave Meu Parido No último Então Ele fez um É Então Eu fazia essa parte aguda E aí ele vinha Costurando no meio Falando algumas coisas Aquela voz Ao pé do ouvido Tipo samba E a gente misturou ali Um pouquinho Do samba Com a black music Foi uma experiência Muito gostosa Ela chegou pra gente Ela chegou através O João Augusto Mandou pro Jorge Cardoso Essa fita E a gente ouviu Foi na audição Tal, tal, tal Foi produção do Jorge Então Foi produção do Jorge Porque ela não é Meu disco solo Ela é Negritude Júnior Negritude Ah, ele é Negritude Nossa, sabe tudo, hein Tem muitas histórias A música Tua Cara Não sei se vocês lembram Que o Vavá gravou Que raiva Essa eu queria ter gravado Não Gente Deu uma briga Porque Eu lembro que Netinho escutou Mas não chegou a comentar comigo Senão era a sua Você sabe disso Mas eu lembro que Muitos artistas queriam Mas aí meu pai já tinha gravado Com o Vavá Na transição que ele tinha deixado Vavá e Márcio E solo E produção também E aí As do Pixote Com certeza A gente já fazia Já escrevia Pensando no Dodô Que ele é incrível Astral, né? É, não Fã de carteirinha Você pode O amor não tem culpa Tudo com certeza Essas Especificamente na hora de compor Já eram endereçadas Para o Pixote E depois do Neto Que a gente fez Que a gente fez melhor assim Cigana Cigana Com certeza também Até que a letra Tem super a ver Com a saída dele Do negritude Com o momento de término De um relacionamento Eu era muito nova Quando eu comecei a compor Eu não tinha um passado amoroso Não tive vários relacionamentos Para poder escrever lá Os desafios De um relacionamento Então meu pai Me fazia ler Um livro por mês Porque ele falava Você precisa conhecer Mais palavras E se inspirar também Em histórias De outras pessoas Porque a gente sempre Deu muita importância Para a letra Da música E aí Então eu imaginava Na minha cabeça Ou se alguma amiga Estava sofrendo por amor E às vezes eu usava Até eu começar Escrever coisas Que eu estava vivendo Mas como eu comecei Muito novinha Era mais De pegar ideias Através de filme A gente assistia muito filme Eu e meu pai A gente era A gente era na locadora Blockbuster Lembra, né Inspiração total Hoje com o Crick As crianças Conseguem assistir A gente alugava Sei lá Cinco fitas Daquela Para o final de semana Eu precisava ter contato Com mais palavras Entende? É assim que você vai formando Um compositor também Ampliando o repertório De palavras Thaís Não cortando Mas Cara Tua cara Me irrita Até hoje Essa foi igual Sorria De sucesso Porque assim Eu ouço Eu falo para o Vavá O infeliz Porque ele cantou Tão lindo Cantou O Vavá O infeliz E só Que eu improviso Os bagulhos Eu falo Mano Ele tá O timbre Essa música Era pra mim Não podia nunca E ela é linda Essa música E engraçado Como ela não é fácil De cantar Nessa nova geração Essa música Foi música de trabalho Dele É o que lança Ele como cantor Mesmo Depois dela A mais tocada dele É a do Morango do Nordeste Isso aí Mas Esse som Tem sua cara Tem teu jeito Coisa raiva Mano É a cara do Netinho Ele faz Mas a raiva É porque ele fazia assim Como que é a primeira Esse som Tem tua cara Tem teu jeito Isso me matava Ele me matava Porque ele fez chorando Tá ligado Eu falo Não quem chora Aqui sou eu Agora vou fazer eles Todos chorarem Acabou Que pena Que pena Passou rápido Tem mais uma pergunta Primeiramente Boa tarde Aí Pezinho Thaís Netinho Eu sou a Larissa Da CDM Story Tem A minha pergunta Hoje vai pro Netinho É Em relação ao samba Do Rio de Janeiro E o samba Do São Paulo É O samba De São Paulo Tem um pouco De desunião Enquanto Do Rio de Janeiro Eles são muito Fortes Muito unidos Como você havia comentado Você citou O negócio Do sertanejo Eles são muito fortes A união deles E eu queria saber O que você acha Em relação a isso Eu acho que é mais Uma impressão Do que fato Existem as mesmas Disputas De mercado Entende O que acontece É porque Quando você está Jogando em alto rendimento Você tem uma agenda De 20 shows Por mês E o outro Também tem uma agenda De 20 shows Por mês Essa agenda Ela é disputada Então quem briga É o cara da agenda O cara que está Marcando ali Porque ele quer Que o cara Foi numa casa Que deu certo Quer que o artista Dele vai na outra Então Os artistas Dificilmente Se cruzam Dificilmente Até hoje Eu falo isso Eu e o Belo A gente conversa Como é que eu vou Saber as músicas Do Belo Com mais que seja Um sucesso Não dava Para eu aprender As músicas Do Belo Porque eu estava Fazendo show Cantando as minhas músicas Então A gente conhece Um pouquinho O refrão De Ah Neto Eu acho essa aqui Bonita Mas eu não sei A letra inteira Aí ele Pô Você não sabe Você está desprestigiando Não Não é É porque a gente Estava em alto rendimento Trabalhando Não dava tempo De aprender As letras Um dos outros Mas eles são amigos Não tem É Você é amigo O que acontece Às vezes São Falta de Camaradagem É que nem no futebol Se o cara está caído Está machucado E você Não tem fair play Entendeu Você sai jogando Então A banda está lá no palco O artista está tocando O outro vai entrar depois Aí a produção A produção Apronta algumas coisas Porque tem produção Que é mais artista Que o artista E aí a produção Desliga as coisas Aí atrasa o show do outro Vai prejudicar o trabalho dele depois Aí fica triste Não se fala mais Né Pezinho Esse tipo de coisa acontece Mas Geralmente São artistas e músicos Que vieram de um mesmo bairro Ou quando eram amadores Já tocaram juntos Não é É uma impressão Que pode passar O samba Os cachês São mais baratos O pessoal sofre muito Para tocar nas casas Não tem como ficar fazendo Ajuda para o outro Puxando um Puxando o outro É o espaço que tem Para você ganhar seu pão E pagar sua conta Entende? Agora É muito diferente Quando o Tiaguinho Encontra o Ferrugem Quando o O Bruno de Sorriso Maroto Encontra a gente No aeroporto É só piada É só brincadeira A gente Todo mundo se gosta Entendeu? Então é muito mais Impressão mesmo Está faltando É movimento Um pouco do que a gente Estava falando Se tiver movimento Isso passa Galera É o seguinte Tem uma notícia Não muito boa Está chegando ao final Passou rápido Queria agradecer Você Neto Por sempre Estar com a gente Por ser Essa pessoa maravilhosa E Cara Por ter aceito E por ajudar O Fórmula do Samba Cada vez mais Dalgar o seu caminho Eu só tenho A te agradecer Neto Nada Eu te amo muito Obrigado Você é um talento E Você é um dos engenheiros Do nosso Samba Sabe? Obrigado Não só como músico Como compositor O que você está fazendo O que você está propondo Você está indo além Você já Já ultrapassou Você ajuda demais A gente Então eu agradeço Eu que agradeço Você por existir E a Thaís Que é essa linda amiga Que eu tenho A família da Thaís O esposo Cara A família da Thaís É a minha família Nós estamos juntos Irmão Nenetinho Nossa Muito feliz De te receber aqui também Ah Falei pra você Que você é referência Pra gente Você construiu O seu bloco Lá E esse projeto Que você está trazendo Pô É inovador Pezinho É diferente O propósito É muito maior Do que você imagina De verdade É Eu levo muito a sério É uma missão É um propósito Eu costumo dizer Que eu tocava Em grupo de pagode também Então eu sei O que é ganhar 10 reais 15 reais 20 reais A troco de uma porção Eu sei o que é isso Eu passei por esse processo Então eu vejo o que No meu ponto de vista Como produtor Como compositor Que se o samba Igual o Neto falou Não criar um grande movimento De fato Pra que dê uma oportunidade real Pra quem está nos bastidores Tentando ser um compositor Tentando ser um artista Não vai chegar Não dá pra ficar vendendo ilusão Na internet Tem muita gente vendendo ilusão Na internet Isso aí A gente tem que ser real Não adianta fazer um programa Um talkcast Um podcast Só pra ter Inscritos no canal do YouTube Views Só views Isso é legal pra caramba Mas a gente conseguimos Nós conseguimos Criar um legado Que foi tão difícil Eu graças a Deus Eu falo com total propriedade O que eu vi o Neto fazendo Lá no Botequim do Caminhos Já fez com que eu me tornasse O que eu me tornei hoje O que eu vi o teu pai fazendo Também me ajudou Na minha formação E hoje a gente está junto Falando de projetos O Neto nos apoiando Olha como isso É uma engrenagem Então não adianta nada Montar uma porrada de canal E um monte de programa Pra ser igual rádio Se tornaram gravadoras Olha se você for lá Você não vem aqui Se você tocar lá Você não toca aqui Se você for amigo do fulano Você é meu inimigo Nova era Porque senão esquece Esquece É melhor cada um ficar em casa Tentando compor E tentando gravar E vou te falar Com total propriedade Eu tenho 400 músicas gravadas Alguns hits Estou do lado De uma hit maker Aqui De um dos maiores artistas Que nós temos Na nossa geração Do samba e do pagode Não vai acontecer Mais nada Se a gente não juntar As forças Não sermos inteligentes Não sermos estrategistas E trabalhar Pro bem Esquece O samba Ele vai continuar Patinando Patinando E eu costumo dizer Que o samba Ele é forte Por si próprio Por si próprio O samba Ele sobrevive Sem holoforte O samba Sobrevive Sem mídia Ele é o mais generoso Ele abre espaço Pra todos que estão chegando Toma Vira primeiro lugar Depois ele vem e volta Tranquilo Olha como o samba é maravilhoso Ele não acaba É verdade Ele é generoso Então se entendermos isso de fato E trabalharmos para isso de fato Eu acredito muito em um 2022 De novos artistas Novos produtores Novos arranjadores Quando eles entenderem Bebê da fonte Das pessoas que fizeram a gente Fazer alguma coisa diferente Neto Obrigado Só tenho a agradecer Por tudo que você fez Pelo Sam Que honra estar aqui do seu lado De verdade Muito bom Abrir esse programa com vocês Vocês estão convidados Intimados na verdade Não é nem convite mais A gente vai fazer O segundo festival nacional de pagode Eu já estou E eu quero vocês lá comigo Já estou Estou que estou Vamos nessa Já não tem misturado Rapaziada Muito obrigada Muito obrigada pelo convite Que isso Assim que meu pai faleceu O Pezinho mandou uma mensagem Para mim Falou Nossa eu quero te chamar Primeiro desejo Os meus sentimentos E eu falei logo de cara Conta comigo Para o que você precisar Obrigado Repito isso Eu fico muito feliz Porque a gente vê Que o que nós construímos atrás Eu ia em estúdio Levar a música para o teu pai Eu sempre te encontrava Sempre foi verdadeiro Às vezes não precisa estar muito junto Para mostrar a verdade de uma amizade Vocês sempre me tratando com muito carinho Teu pai sempre expôs para mim Sempre Muito generoso Sou teu fã Você é um puta do compositor Gravo você por causa disso Então eu só tenho a agradecer Por vocês fazerem parte dessa nossa história E o grupo Samba do Povo Muito bom Muito dos melhores grupos do ABC Parabéns Parabéns de verdade Vamos terminar com música Esse é ABC, é terra Ali vem Catinguele Vem daquele lado ali do Chopapo Tocava no Chopapo É um pouquinho mais Zona Sul Véia Santo Amaro Mas tocava no Chopapo Aí exalta Chopapo Exalta a Samba Eita terra Nego Branco Nego Branco Aí ó Escolhe uma música de vocês Para a gente fechar esse programa Fora de amor Calmo Fica à vontade Um amor calmo É disso que a gente precisa Um amor puro No claro, no escuro É claro que a gente precisa Amor sem cachaça Amor sem cachaça Sem tapa Sem choro Feliz na partida Vamos rapaziada Vamos nessa Um amor calmo É disso que a gente precisa Um amor puro No claro, no escuro É claro que a gente precisa Amor sem cachaça Amor sem cachaça Sem tapa Sem choro Vamos lá Feliz na partida Em brancos Em sóis E beijo que tanto combina De toque suave E língua atrevida Amor sem pudor Sem roupa E sem dor De mais uma chance É o que a gente precisa A gente merece E a gente se esquece Do que foi ruim Tomar os instintos Na intimidade É cedo pro fim Pois quando nascer o amanhã Do escorpos suado Dormir lado a lado A gente precisa Um amor calmo É disso que a gente precisa Um amor calmo Um amor calmo É disso que a gente precisa Um amor calmo É disso que a gente precisa Um amor calmo Um amor calmo É disso que a gente precisa Um amor calmo 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 E aí